Tá, tô ouvindo e tá funcionando, mano. Começamos mais uma, hein? Posso fechar lá, voltar pra cá e falar com o meu amigo Jué, o Dragão de Boné. Que a gente fez a aventura toda aqui, enfrentou ele usando a de em si ali, né? Uma luta bonita, só que teve muita conversa, teve muito papinho, mano. Dá pra ter tido mais efeito pirotécnico ali do que conversinha, né? Mas foi maneiro, foi maneiro. E agora ele falou que ele ia responder minhas perguntas, mano. E agora, mano? Vou perguntar do passado aqui, hein, tá bom? Ah, não, o passado dele? Achei que era o meu, pô. Tudo. Tudo de Jinjo. Ó, é meu árbitro. O mestre? Eu sou o mestre dos Dragões Sentinela, mano. Que? A gente é presidente de Jinjo? Caraca, por isso que respondeu a nossa ordem lá, né? De passar o poder pra menina. Meu Deus. Fala um etiquete aí, Vitor Pedragão, Alan Walker, DK Douglas e aquele Joe aí. Como é que estão aí, rapaziada? Caramba, somos mestres do Shenlong, calama. Então, por que eu perdi minha memória? O conhecimento vem de mim? Aí ferrou. Doideira, hein? Tá vendo? Escolha e acesso. Caramba, nós é o Deus inicial, mano. Que isso, nós temos que aprovar tudo, mané. Que doideira, hein? E aí pensei a Luciana. Meu Deus, mano. É... Condição de Jinji. Ah, ela tá bem, pô. Outra ali vai... Você não falou isso pra Jinji antes. Essa situação foi analisada antes. Para accomplir seu objetivo, Jinji deve possuir both strength and confidence. Today was not the ideal moment for our destined battle to unfold. But the Fraxidus has remarkably escalated its arrival. One is prepared to answer... Situação de Hong-Zen. É a cidadezinha? Partiu parar de lutar e ficar numa mesa assinando papel igual no Neuelete. Não, é diferente, pô. A gente fundou a cidade e mandou o dragão tomar conta, entendeu? Mas manda no Neuelete. Ele vai ficar assinando os papéis pra nós ali. E aí deve ter dragão em outras regiões também. Doidira, tudo. Tá bom. Ah, não, cliquei, rapaziada. Vou fazer isso, vou fazer isso. Só desbloquear esses... Pode escrever, pode escrever. Que loucuras, hein, mano? Tá vendo só a lore maluca do jogo aí? Da hora, mano. A gente vai chegar na outra região já sabendo que nós... Mandem dragão? Ou nem todos foram criados por nós. Sei lá, mano. Que doideira.